Fala dinâmicos, tudo bem? Aqui é o Henrique, e esse sem dúvidas é um dos vídeos mais importantes aqui do canal. Porque quem nunca desejou ir bem em provas, fala pra mim, seja na escola, faculdade, concurso público ou qualquer outra prova. Bom, esse é o objetivo de todos nós, e pra conseguir ir bem, não vai adiantar você estudar por horas e horas se você não fizer isso de uma forma inteligente. E estudar de maneira inteligente é o que diferencia os alunos de alto rendimento dos alunos medianos. E lembre-se, aqui eu tô falando de estudar pra qualquer prova, em qualquer fase da sua vida. Seja no ensino médio, no ensino superior, em concurso público, ou qualquer outra coisa que teste sua capacidade por meio de uma prova escrita. Mas, uma coisa não dá pra negar, viu? Algumas pessoas parecem ter uma facilidade maior, e acabam se dando bem em alguma matéria com um esforço bem reduzido. A pessoa aparentemente se esforça tão pouco e tira notas tão boas, que muitas vezes a gente fica até sem entender como consegue. Mas não se engane, viu? Essa não é a regra. Isso é a exceção. A regra mesmo é que a maioria dos alunos que são bem-sucedidos atingem esse sucesso à medida que desenvolvem hábitos de estudos eficazes. Lembre-se que quantidade nem sempre é qualidade. Neste vídeo, vou te mostrar oito hábitos de estudo usados por alunos de sucesso, e o oitavo hábito é uma obrigação sua a fazer. Se você quer dar uma guinada na sua vida estudantil e nos seus resultados, por mais que a sua situação atual seja complicada, assista ao vídeo até o final. Coloque metas e se esforce para desenvolver cada um desses hábitos, e eu te garanto que você verá suas notas decolarem. Sua bagagem de conhecimento irá aumentar, e o seu poder de raciocínio irá melhorar muito. E já sabe, né? Se gostar do conteúdo, se inscreva no canal e deixe o seu like. É totalmente gratuito, e fazendo isso você me incentiva a continuar trazendo conteúdos como esse, e ajuda também a mensagem a chegar a ainda mais pessoas. O primeiro hábito é, não tente estudar tudo de uma vez em um único período. Pense na seguinte situação, você passou o ano inteiro de boa, com as séries da Netflix tudo em dia, com os games tudo em dia, com as entrevistas dos podcasts tudo em dia. Mas agora, as provas finais estão chegando. Então agora é hora de sentar, pegar os livros de todas as matérias, e estudar em uma semana tudo que você não estudou o ano inteiro, certo? Pode até parecer um exagero da minha parte, mas pode acreditar, muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas viram noites gastando mais energia para manter os olhos abertos do que estudando. E se você chegou nessa situação, é hora de mudanças. Os alunos altamente eficazes normalmente fracionam os estudos por períodos mais curtos de tempo, porém são regulares nisso. Se você quer se tornar um aluno de alto rendimento, o seu primeiro passo é aprender a ser consistente nos seus estudos e programar períodos frequentes, porém mais curtos. Não vai adiantar muito você estudar 8 horas hoje e voltar a pegar nos cadernos só daqui uma semana. O segundo hábito é, planeje os seus horários de estudo. Qual é o seu horário de maior rendimento? Aqui no canal fiz essa pergunta e a maioria das pessoas disseram que é pela manhã. Então, que tal se programar para estudar nesse horário? Se é nesse horário que você está na escola, faculdade ou em algum outro curso, tente programar para um outro período do dia em que você ainda está com energia. Os alunos bem-sucedidos agendam horários específicos ao longo da semana em que vão estudar, e então seguem os seus horários. Os alunos que estudam esporadicamente por capricho, normalmente não têm um desempenho tão bom quanto os alunos que têm um cronograma de estudo definido. Mesmo que você esteja todo atualizado com seus estudos, criar uma rotina semanal, onde você reserva um período de tempo alguns dias por semana para revisar suas matérias, vai te garantir que você desenvolva hábitos que lhe permitirão ter sucesso em sua educação por muito tempo. O terceiro hábito é, estude sempre nos mesmos horários. Bom, no hábito anterior você definiu os dias e horário que você vai estudar. Agora a sua missão é cumprir esses horários fielmente. Sabe por quê? Quando você estuda no mesmo horário todos os dias e todas as semanas, seu estudo se tornará uma parte regular da sua vida. Você estará mentalmente e emocionalmente mais preparado para cada sessão de estudo, e cada sessão de estudo se tornará mais produtiva. Se você tiver que mudar sua programação de tempos em tempos devido a imprevistos, tudo bem. Mas volte à sua rotina assim que tudo se normalizar. O quarto hábito é, tenha um objetivo específico para cada sessão de estudos. Já ouviu a frase, a direção é mais importante que a velocidade? Pois é, nos estudos ela é válida também. Não adianta você se programar todo, criar todo um cronograma, e quando se sentar para estudar não saber nem por onde começar. Estudar sem ter uma direção é desperdício de tempo, e tempo é o seu bem mais precioso. É importante você saber exatamente o que vai fazer em cada sessão de estudo. Antes de começar, já tenha uma meta estabelecida, seja ela fazer um bom resumo sobre a matéria, seja ela usar alguma técnica de estudo, como por exemplo a técnica Feynman, que eu expliquei como funciona no vídeo que você está vendo aparecer aí no card nesse momento. Enfim, ao sentar para estudar, saiba exatamente o que você vai fazer. O quinto hábito é, não procrastine. Aqui é a pedrinha no sapato de muita gente. Em uma outra pesquisa aqui do canal, eu fiz a seguinte pergunta, com que frequência você procrastina? E mais de 50% das pessoas responderam sempre. E é justamente isso que não pode acontecer. Se você decidiu que será um aluno de alto rendimento, a procrastinação deve ser uma palavra praticamente inexistente no seu vocabulário. É muito fácil e comum adiar a sessão de estudos por falta de interesse no assunto, porque você tem outras coisas que precisa fazer, ou simplesmente porque a tarefa é difícil. Mas, alunos bem-sucedidos não procrastinam o estudo. Se você procrastinar sua sessão de estudos, seus estudos se tornarão muito menos eficazes, e você poderá não realizar tudo o que precisa. A procrastinação também leva à pressa. E a pressa é inimiga de quem? Fala pra mim. Isso mesmo, inimiga da perfeição. Portanto, evite o máximo possível procrastinar. O sexto hábito dos alunos altamente eficazes é, comece com os assuntos mais difíceis. Os seus primeiros minutos de estudo, é quando você está com maior energia mental. E é nesse momento que você deve direcionar todo o seu esforço, a estudar as matérias mais difíceis. Odeia matemática? Estude ela primeiro. Odeia geografia? Estude ela primeiro. Depois que você concluir a matéria mais difícil, será bem mais tranquilo estudar os demais assuntos. O sétimo hábito é, revise a matéria. Se você criou um cronograma de estudos, é importante você também sempre revisar a matéria já estudada. E preste atenção, aqui eu disse revisar, e não estudar tudo novamente. Essa parte era muito difícil pra mim quando eu estudava pra concurso público. Eu acabava gastando tempo demais revisando a matéria que eu havia estudado no dia anterior. Não cometa esse mesmo erro que eu. Revise suas anotações de forma rápida. Apenas os pontos chaves. E passe para a programação do dia. Mas não deixe de revisar. A revisão de suas anotações antes de cada sessão de estudo o ajudará a se lembrar de um assunto importante aprendido durante o dia e a garantir que o seu estudo seja direcionado e eficaz. O oitavo hábito é, desligue as notificações. Isso mesmo. Desligue todas as notificações do celular. Se afaste de tudo que irá tirar a sua concentração. Pasme. Mas tem gente que diz que consegue estudar assistindo série. E infelizmente, pessoas assim estão sendo iludidas por elas mesmas. Quando você está distraído enquanto estuda, você perde a linha de raciocínio e não consegue se concentrar. E isso fará o seu resultado ser medíocre. Antes de começar a estudar, encontre um lugar tranquilo. Se você não tem o privilégio de ter um lugar assim em casa, de repente uma biblioteca pública pode ser a solução. Ou até mesmo uma praça aí no seu bairro. Mas se possível, evite qualquer distração. Alunos eficazes praticam esses hábitos diariamente. E sabe o que é mais interessante? Quando você coloca como meta realizar uma atividade com frequência, aquilo realmente se torna um hábito e passa a fazer parte da sua rotina. E assim você consegue executar a atividade com mais prazer. E eu posso te garantir, quando os seus primeiros resultados chegarem, você vai se empolgar e vai aperfeiçoar cada vez mais sua forma de estudo. Vou compartilhar aqui com você uma frase muito interessante de um livro que eu li esse final de semana. Nada melhora até você mudar. O livro é o Quem Mexeu no Meu Queijo, que inclusive recomendo a leitura. Então, independentemente da sua situação atual, dê o primeiro passo. O dia tem 24 horas pra todo mundo. Porque alguns conseguem e você não. É tudo uma questão de organização e prioridades. Desejo a você bons estudos, boas notas e muito obrigado por assistir.